Gente, já vim do mercado, eu tava no Bente, então eu comprei, fiz umas comprinhas que tava faltando aqui em casa e custou 26,71 euros, entendeu? Aí eu comprei duas panas, aqui é leite condensado, não, creme de leite, cada um pacote é 99 centavos, comprei alho, que é 2,25, comprei esse aqui de pão sobremesasinha, que é 1,69, comprei esse aqui da Kidder, muito gostoso, 1,99, comprei esse aqui pra fazer um risoto agora de noite, risoto de salsicha, 1,70 e pouco, não sei se vocês estão vendo aí, comprei dois hambúrguer de vitelo, vitelo é boi jovem novo, 2,57, vocês estão vendo aqui, vou botar aqui, tá rendo 2,57, aí comprei essa carne tipo capacho, 2,88, que eu gosto muito, ela é bem fininha, fininha, boto rapidinho, não cheio de coisa, a cupê tá aqui, não, 3,11, 3,11, não, 41. Bom dia, gente linda, maravilhosa, tudo bem com vocês, olha o tempo que vai que tá, assim, o que eu vou aqui no Bennett, ó, gente, o meu celular novo, do iPhone, rapaz, a bateria dele eu não quero funcionar mais não, eu acho, gente, no supermercado família, eu gastei 16,30, aqui ó, 16,30 eu comprei pra fazer, ó, o forno, é, a galinha, aquele de galinha e frango, aqueles asas sobre asas, né, é, 3,17 aqui, ó, 3,17, comprei esse aqui também pra fazer no forno, deu 5 euros aqui, ó, no forno, pronto, aí foi isso aqui, ó, tudo bem, eu vou botar aqui dentro, deixa eu ver aqui, então foi isso mesmo, viu, gente, que eu comprei, agora eu vou, que horas é essa? Vou dar 5 horas da tarde, eu vou, eita, não tem cebola, eu esqueci da cebola, ó, vou picar a cebola, fazer a talsicha, fazer o brodo, deixa eu ver aqui, tem um pedaço de cebola, pronto, eu vou pegar a cebola, eu esqueci da cebola, até comprar, mas eu vou comprar amanhã, eu compro cebola, aí eu vou picar a cebola pra fazer o risoto de salsicha que eu comprei, e depois eu faço, ó, gente, ele é maravilhoso, tô preparando aqui um risoto, ó, o arroz, o arrozinho, ó, esse é o tipo de arroz pra fazer risoto, ela é bem grossa, ó, entendeu? Aqui já botei cebola com um pouco de manteiga, né, que ainda eu vou, porque como tá cedo, eu vou preparar, aqui já é a salsicha em pedacinho, que aqui tem um tipo de salsicha que a gente faz o risoto, e aqui é o brodo, já a água tá quente, já botei o caldo de quinó, clássico, e daqui a pouco eu começo já a preparar o risoto de salsicha. Preparando, já coloquei a salsicha, vai coloquei o arroz, já coloquei o vinho, porque quando você coloca a salsicha com a cebola, vai dourando, né, aí depois você coloca o vinho, você bota o vinho depois, né, você coloca a salsicha, tem a cebola que já tá derretida, doura a cebola, bota a cebola, bota a salsicha e bota o arroz, depois disso vai mexendo, né, mexendo, depois coloca um pouco de vinho tinto, né, e eu boto aqui, eu tô botando aqui, aos poucos, colocando aqui, aos poucos, né, para a gente depois ficar mexendo, mexendo aqui, tem que ser em 20 minutos de cozimento, né, bom dia, gente linda, maravilhosa, tô com a luz acesa, ó, o tempo tá numbrado, numbrado, tá fazendo, acho que é 18, 19, eu, para mim, acho que deve estar uns 18 graus, 19, vou, já comi uma bananinha, uma frutinha, vou apagar essa luz aqui, que é escura essa, fica escuro, fica escuro aqui, a, a, aqui fica meio escuro, mesmo com essa janela toda aqui, aqui fica meio escuro, então, é isso, né, gente, hoje eu vou fazer, sabe o que? Hoje eu vou fazer um, peraí, só um instante, eu vou fazer um, peraí, só um instante, eu vou fazer um, peraí, só um instante, eu vou fazer um frango é, a ala, é, a ala, não é, aí parto, vou partir a ala, a ala, vou falar italiano, é assim, gente, a gente, quando fica o tempo todo aqui, a gente começa a falar italiano, no lugar fala em português, é, é uma mixura de italiano com português, aí pronto, é, a coisa, aí vou fazer, tipo, com batatinha, e pronto, meu marido aí, bom dia, meu marido, bom dia, vamos, né, gente linda, a gente vai no mercado passear, e depois vai visitar a tia dele, então, eu tô aqui, no mercado de cantos, meu marido tá ali comprando dois, que eu tô esperando ele, e até agora não, aqui, ó, frango assado, aqui não é muito bom, não, esses frangos assados daqui, não, cadê ele, que ele comprou, não, tá ali, aí, tô aqui, olhando as coisas, tá começando a, a vender roupa pra outono, depois do outono vem ver, meu marido aqui, quanto estava da sua frente, quando estava da sua frente? quando estava da sua frente? Visita a tia do Pepe, quer dizer, consideração, né? Tia do Pepe, visitinha. Eu fechei aqui. Fechei. Aqui é uma casa. Olá, bom giorno. Tchau, querida. É o querido aqui. Tchau. Tchau, sim. Tudo bem? Sim. Menos mal. Menos mal. Caralho se levaria um pouco fredo. Que foi troco caldo. Sim. Que coisa te devo dar, Giuseppe? Três. Agora não fiz por uma jeito. Três. É maravilhoso. Eu já cheguei aqui em casa. Vou tirar essas coisas daqui. Vou lavar o que tem aqui. Vou pra preparar o almoço, que já é 10h05 da manhã. Já é 10h05. Então, eu vou tirar isso aqui. Lavar isso aqui. Lavar essas coisas. Minha pratinha. Hoje o tempo fez assim, ó. O tempo tá meio... E eu vesti essa brusa, o casaco. É assim mesmo. Daqui a pouco esquenta de novo. É assim. Então, eu vou começar a limpar essas coisas aqui. Já coloquei a... Aqui. Eu tô botando pra... Dourar. Aí, tá embaçado agora tudo, ó. A batata ainda tá ali, ó. A batatinha tá ali embaixo. Eita, eu vou ter que tirar a batata. E ver se tá bom. Eu vou agora... Já girei a batata. Já olhei aqui também o frango. E eu vou agora deixar uns minutinhos. Aqui já tá já limpo. Hoje não tem comida em cima. Comida agora embaixo. Feita aqui. Então, é isso mesmo, gente. Daqui a pouco eu já fiz uma saladinha, ó. Saladinha também. Se o meu marido quiser também, ele come. Porque... Quando... Eu botei aqui, aquele... Salada de... Brasileira. Essa salada, ela é bem crocantezinha. Tomate. A tomatezinha. E a salada... Depois eu tempero. Eu vou deixar pra temperar na hora. Quando a gente for... Almoçar. Vou tampar pra cada moscas. Não sei se tem moscas aqui. Porque quando tem frio, as moscas vêm. Sabe? Eu vou deixar tampadinho. Tomara que não venha nem mosca, nem mosquito. Porque eu nunca vi, gente. No verão, assim, é muito, um monte de mosquito. Um monte de mosquito mesmo. Eu vou enxugar aqui. Tá muito... Tá molhado aqui. Vou enxugar aqui. As minhas plantinhas estão aqui. Eu tô achando ela mesmo assim. A minha, ó. Tá tudo murcho. Acho que é o tempo, né? Ela passou muito tempo já. Bonita, linda, maravilhosa. É porque como vai cambiar de tempo, né? Mudar. A gente vai passar pra outono. Aí elas vão cair. Todas elas. É assim mesmo, gente. Ó, tá vendo? Tá meio murchinhas elas. Eu cuidei delas direitinho. Botei água. Aqui é o lixo que eu vou ter que botar lá. Porque bota meu marido. Ele que sabe onde é que é. Bota o lixo daqui de cima, né? Daqui. Então... Já começou dando o seu joinha. Se inscrevendo aqui no meu canal. Ativando o sininho pra receber as notificações. Viu? Então, gente. Aí eu tirei a outra blusa. Eu tô com essa aqui, ó. A minha doutora. Eu falei com ela. Eu fui na doutora. Essa semana. Fui na sexta-feira. Aí eu falei com ela sobre a minha menopausa. Que eu queria um remédio. Alguma coisa que ela passasse. Pra prevenir a menopausa. Ou pra parar esse negócio de menopausa. Ela passou isso aqui, ó. Gente, a gente toma um comprimido à noite, né? Depois da janta. Depois de... De uma hora, menina. É um sono. É um sono danado. Acho que se eu vou dar pra tomar ela. Esse comprimido. Acho que umas 8 horas da noite. 8, 8, 6, 9, mais ou menos. Porque dá um sono, menina. Nunca me dá um sono. Pra desse comprimido aqui. Que é... Eu não sei se ela é natural. Aqui tem... Dizendo que é o entregador. Integratore alimentar. A base de extrato vegetal. Vitaminas. E outras coisas mais. Então, é isso aí, né? É isso. Gente, ó. Um beijo pra vocês. Um abraço. Lindas, bonitas. Maravilhosa. Sempre dando o seu joinha. Compartilhando o meu vídeo. Se inscrevendo no meu canal. Sempre se inscrevendo. Que é novo. Começa a se inscrever. Pra poder me ajudar no meu canal. E ativando o sininho. Pra receber as notificações. De cada vez que quando. Eu coloco vídeo novo. E vocês vão aí. Vão receber os meus vídeos novos. Entendeu? Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.